E aí galera, voltei com mais um vídeo de Skyline Skates Skyline Skates Montreal E nesse vídeo, aqui no vídeo anterior, eu não mostrei um personagem novo que eu comprei Que é esse aqui, né, dessa atualização de Montreal Mas, vocês vão ver o que ele faz, ó Eu acho que é Vamos jogar Ele, ele sabe o que ele faz, ele, quando você tem Se eu cair, aí eu tenho uma chance, assim De gameplay Peraí, eu vou mostrar quando eu chegar mais longe Chega mais longe E aí E aí Como vocês podem ver Esse lugar de neve, né E ele é meio que, bem Eu gostei muito Ficar nevando Essa parte aí E aparece Ah não Não vi Não, é desse jeito que você tem que Morrer, assim Tem que ser do jeito É Quando cai Eu vou até mudar de preço aqui Esse aqui Pronto Tem que cair Caindo Como vocês podem reparar Essa atualização é na neve Meio que é neve, ó Tem bonequinho de neve Eu gostei muito dessa atualização E aí Vamos lá. Vamos lá. Ah não, ah não, ó, é desse jeito que quando cai. Mas é que quando cai eu bati, eu bati no, bati no foguete. Dessa vez eu vou mostrar. Missão de ar concluída, faz isso de novo. E como vocês repararam, não tá mostrando anúncio, assim, eu acho, não tá mostrando no meu, mas é, porque quando eu fui, é, Marcelo Souza fez um vídeo novo de Skale Skate, ele até comentou que não tá aparecendo anúncio. O dele, ele disse que apareceu depois, depois do vídeo, mas no meu ainda não apareceu. Um, dois, dois, dois. Vou morrer agora, ó. Ó, ó, e tá vendo como é? Mas é só um pouquinho. Não é muita coisa, não é, eu pensou que era, mais ou menos, não tem muita coisa, não. Bom, galera, espero que vocês gostem desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal, e no dia também, e a menina RPG e jogos, ou é, e a menina jogos, animes e RPG, parece. Bom, vocês acham, não sei o que vocês acham lá. Bom, é, e eu acho que eu vou trazer amanhã quarta, né, hoje é terça, amanhã, é, eu vou trazer, eu acho que, novidade no sobre, da atualização que virá. Assim, é, como assim, mas, como assim, é, vou trazer, vou trazer, como assim, deixa eu falar, ele não tem outra chance. Eu vou trazer amanhã, tipo assim, eu vou tentar entrar no Face e vou ver se tem alguma foto lá que reconheça alguma coisa, entendeu? Assim, entrando no Face do, daquilo, games, parece lá, aí eu entro e vejo lá. Espero que vocês tenham gostado, curtam, se, amanhã não, amanhã não, eu vou, eu vou fazer esse vídeo de, hoje eu tô postando de Rio de Janeiro, amanhã que eu vou postar isso, então, eu vou fazer ele, hoje, é, como se diz hoje, né, porque hoje é, praticamente, quarta. Eu tô falando isso hoje, porque hoje é terça, mas quando eu for postar, eu vou postar na quarta, eu vou ver na quarta o Face pra ver se tem alguma coisa. Espero que vocês gostem, curtam, se inscrevam e falou galera, fui!